Escutem com calma o coração. Que não é tudo que se pode controlar Essa armadura é uma armadilha pra esconder o que passou Mas não é por acaso que sentimos dor A dor vem para lhe mostrar que você não está inteiro Seu corpo é mensageiro Então um passo a escutar Um passo atrás pra respirar Um passo ao lado pra ver com clareza Um passo de dança pra ir com leveza Um passo pra acreditar Que isso tudo vai passar E um passo por dia Dê um passo que puder E um passo por dia E um passo por dia Se estrega onde se quer E um passo por dia Você precisa acreditar Que todo dia é dia de recomeçar Um passo para encarar E não queira ser perfeito E cada um tem o seu jeito E não pode improvisar Mas lembre-se de ir devagar Respire e faça pausa Sua velocidade vai estar Não há linha de chegada pra cruzar E um passo por dia A cura vem ao caminhar E um passo por dia Dê um passo por dia E um passo por dia E um passo por dia Se estrega onde se quer Dê um passo por dia Dê um passo por dia Dê um passo que puder Dê um passo por dia Dê um passo por dia